Humildade e Jesus Vivendo o dia a dia dos homens, participando do alacre vai e vem, Jesus a todos envolvia em ondas de ternura. Aclamado pela gratidão que explodia espontânea dos beneficiários de sua afabilidade e misericórdia, nunca se deixou arrastar pelo júbilo fácil, desaparecendo quase sempre do vozerio para buscar o silêncio e meditar. Surrado pela desconsideração dos algozes improvisados pela turba muta, não se permitiu assimilar o tóxico do desespero que se espalhava, contaminando a todos os partícipes do hediondo drama da crucificação. De coração acessível e espírito franco, todo o seu ministério foi um cântico de exaltação às coisas simples, conhecidas do povo e de respeito à humanidade e ao amor. Combativo por excelência, não se deixou amesquinhar nas querelas farisaicas, nem tomou o partido dos mandatários que esmagavam o povo. O povo, a grande massa dos sofredores, rebanho onde se guarda a dor e se refugia à aflição, foi o seu grande amor à sua paixão. O mesmo povo que, acicatado por famanases indignos, lhe ignoraria o sofrimento e o levaria à cruz, mas para quem ele veio, descendo dos remotos cimos para amá-lo e sofrê-lo. E esteve sempre no meio do povo, falando a linguagem do povo, vivendo a vida do povo. Mestre, fez-se amigo de gárulas, criancinhas, da aldeia, reexperimentando as alegrias infantis. Guia, caminhou pelas ásperas estradas, discreto como um aroma de lavanda campesina, orientando sempre. Senhor, cercou-se de famulentos portageiros e rudes cameleiros nos albergues de estrada, parecendo igual a eles. Sábio, considerou as lições do verbalismo popular e com essas imagens dos velhos refrões, teceu a grinalda imperecível do seu apostolado doutrinário. Excelente, não aceitou a nomeação de bom, louvando o pai como digno, somente ele, de tal qualificativo. Sadio, sustentou enfermos e os curou, mitigou a sede de muitos e atendeu ao tormento da fome dos que o cercavam repetidas vezes. Trabalhador, metodizou as tarefas para não cansar aqueles que convidara para o exercício divino da fraternidade. Nunca se exaltou, porém, entre os que o cercavam. Perdia-se na multidão, embora o halo de transcendente beleza que o destacava. E nas breves horas, reservadas ao repouso, após as fadigas, refugiava-se na noite para submeter-se ao pai. Jesus e humildade, nem rebelião, nem engrandecimento. Embora injusto, o tributo contribuiu para o seu pagamento, respeito à lei. Inócuas as abluções como de valor espiritual. Aceitou-as, a ela se referindo, lição do exemplo sem palavras. Mas não se submeteu às mesquinhas exigências da fé religiosa, nem da sociedade. Invectivou, com autoridade indiscutível, contra a infame lapidação das pecadoras, surpreendidas na ilusão da carne, lecionando reparação do crime com o amor. Investiu contra as aparências exteriores do jejum e da oração, em altas vozes, reportando-se ao interior dos homens, de onde procedem. Realmente todas as ações. E ante, o representante imperial, que sugava a seiva de vida do povo, manteve dignidade e respeito em momento grave, portando-se como o rei que era, glorificando, porém, o pai. Não te esqueças dele. Recorda-te sempre da humildade. Evita, quanto possível, o destaque, o coroamento honroso, o aplauso vazio, a consideração transitória. Nem entusiasmo excessivo no êxito, nem desencanto exagerado no insucesso. Os que o vaiaram a caminho do Gógolta, homenagearam-no às vésperas. Em triunfo ou queda aparentes, busca Jesus e fala, sem palavras, ao seu coração de condutor vigilante. Elegendo a humildade para seguir contigo, não terás olhos para consagrações nem apedrejamentos, porquanto ela te falará somente do trabalho a fazer, do caminho a percorrer, das dificuldades a transpor, das lutas íntimas a vencer, ensinando-te a desculpar e amar sem cansaço, porque a humildade em teu espírito é sinal positivo da presença de Jesus contigo na via redentora. Joana de Ângeles Joana de Ângeles